pessoal olha estou mostrando aqui uma palmeira plantada próximo aqui o portão da minha casa mas veja que coisa linda olha pra aqui olha os frutos dessa palmeira olha que coisa linda ai como eles estão caindo vixe maturo gente maturo que coisa linda é um coquinho de as palmeiras gente olha o chão olha que coisa linda está o chão pessoal é a cachorra do dono que vai fazer a maior confusão olha pra aqui gente que coisa linda olha que coisa linda é a gente está dando uma filmada aqui no pé de palmeira da senhora que esse cacho de palmeira o fruto dela é lindo eu tô vendo aqui no chão para que quantas eu achei tão bonito estou fazendo um vídeo olha esse aqui tá verde esse aqui já tá aliás esse aqui tá mais verde esse chá de vez esse tá maduro olha que coisa linda gente esse maduro e a gente toca ele cai parecendo um pétalas e esse aqui já caiu tá vendo olha agora mostra ele todo aqui ó olha que coisa linda puxa puxa bonito ó pronto coisa maravilhosa o chão como tá olha pro chão vou jogar ali vou jogar ali para nascer mais pronto pronto olha o chão como tá cheio lindo maravilha então eu tô pronto até eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô e eu tô eu tô